Luísa Maniquim Estilo lá no meu lençol Sai teu nome no jornal Eu tô exausta Até feio eu sou bonita Água na boca Sabo hoje Eu mexo contigo Como que não olha Tá tudo girando o mundo Gira em minha volta E você se derrama Ele quer dançar Eu sou Sou um caos e destruição E como eu quero um pouco de laudade Manoel me pega e pega a minha atenção Gênia na simplicidade Sagacidade em viver a vida Inimiga Hipócrita fazendo birra sou eu Até feio eu sou bonita Água na boca Sabo hoje Eu mexo contigo Como que não olha Tá tudo girando o mundo Gira em minha volta E você se derrama É É É Eu sou um caos e destruição Eu sou um caos e destruição E como eu quero um pouco de laudade Manoel me pega e pega a minha atenção Sônia e Sônia